Bispo, boa noite bispo. Bispo, é que nem eu falei pro senhor, a minha luta tá grande, tá grande, só que eu sabe o que eu tô passando e o senhor que eu tô me abrindo com o senhor, ninguém, nem na minha família, ninguém sabe o que tá acontecendo comigo. Mas uma coisa eu tenho pra dizer pro senhor, eu tava desempregada, assim que eu comecei a seguir o senhor no TikTok, as coisas começaram a mudar pra mim, só que aí já não acompanhava o senhor pelo WhatsApp, até o dia que o senhor pediu também acompanhar o senhor pelo WhatsApp, ele acompanhava só no TikTok. Aí eu arrumei emprego, tanto é que comecei a trabalhar nesse emprego, eu não recebi o mês inteiro, né, que fechou o mês lá na firma, que é uma granja, que fechou o mês, então eu não recebi o pagamento inteiro. Mas uma coisa eu falo pro senhor, eu nunca fui dizimista na minha vida, nunca, nunca fui, nunca, só que ó, o primeiro pagamento que eu recebi, eu prometi, queria dar o diesel, eu dei, bispo, eu só tenho que falar uma coisa pro senhor, eu paguei, eu paguei todas as minhas contas, tá, paguei todas as minhas contas, ainda pude, paguei a prestação do meu carro de bispo, que sabe quanto que é, 712 real, eu paguei tudo, eu mandei pro senhor, que nem eu falei, me dizem que eu tinha contribuído, que eu não ia, eu não sabia como que eu ia fazer, eu não sabia. Olha, a primeira coisa que eu fiz, que é pagar o diesel, bispo, eu consegui pagar todas as minhas contas, eu não sei de que jeito, Deus colocou a mão, colocou a mão, que multiplicou, multiplicou, o senhor sabe que eu tô gastando com doença, deu pra mim, deu pra mim, mandou pro meu marido, fazer uns exames, ele tem pra fazer, graças a Deus, e graças ao senhor, meu Deus, que colocou o senhor nas nossas vidas, só tenho que agradecer muito, 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 e pedir que Deus abençoe você muito. Glória a Deus, serei profeta na sua vida.